Os caras que ficam mentindo, eu realmente não vi. Se depender do time do Beltran lá, defender o Bertaba, a gente ganha em W.O. O time do Beltran foi todo banido. Olha aqui, os R.A. do Beltran foi tudo. Olha aqui. Andinho, Ogidia, Saki, Ogidia, Moco, Ogidia, Bold, Ogidia, Paquito, Ogidia, Fibaba, Ogidia. Cara. E aí, R.A. do Beltran. E o que houve? Hora de que? Ah, viado. Tomei delete no global, mano. Cadê? Porra, calma. Vamos andar já. Vai tomar no cu. Tomou o que, cara? Tomei delete no global, é o vivaço, parça. Como todo mundo? O macrohelper deu uma ban em todo mundo, viado. Vai tomar no cu, parça. Caralho, moleque. Pedi vala, 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 vala. O que que tu fez? O macro recorrela o que? Não, viado. O macrohelper, viado. Deu uma ban hoje, tá ligado? Uma tropa. Não, e esse macro vai levar uma tropa, viado. Muita gente tava usando, viado. O Xabi também levou. Nossa. Tá ligado? Tem moleque, mano. Boneco level 1.200. Mano, tá todo mundo tomando delete, viado. Tebra. Tebrinha, já é tebrinha aqui, ó. Vamos pegar pro levo aqui, ó. 1.300 e tem 1.200, velho. 1.300, velho. Tá, revolzeira. Não existe mais. Doido. Doido. Olha o que que é mais doido, velho. Revalzeira e revolzão. É do mesmo, cara? Profissão diferente? A porra que é o quê? O top lá era o quê? Sócer? Porra que é o quê? Knight. É aí, ó. PTzinha tá desfocado, rapaziada. Alguém tem um level 1000 pra xerax? Comecei na versão baixa E hoje eu tô na alta Tô jogando no Rurotes Onde a diversão é dobrada Aqui não tem lag, é hot de verdade Não é à toa que são top da atualidade Não tem segredo, mano Vem se divertir Oi, passa a sua PT E venha ser feliz O Rubini já jogou Oi, mas não aguentou Não satisfeito Eu te invito pra o ar Oi, 99 Flex Que vença o melhor Oi, seja em Carlinho Oi, seja em Darashi Se for em Alaha Eu tô em casa Eu deixado O meu não tá ligado Pô, Afrão Se tu girar gritando Epa, bicha não Igual a Vera Verão Escorrego Prime, hein? Girar, girar Ah, mano Os caras querem Ah, ah, ah Epa Bicha não Opa Essa oferta de sub Ainda tá esperto Cara O meu botico É um buraco de minhoca Tudo que entra, sono É um buraco negro Bagulho, porra Bagulho aqui Buraco mais negão De todos os universos Parece uma foresta Esquecida Do malo Bagulho todo Vou levar lá pra baixo É porra Vou levar lá pra baixo Sim Vou levar lá pra baixo Porque aqui é azedor Opa Nossa, que hora, mano Olha a jogada Que o Gui fez, mano Ah, ah, ah Ai, nossa Que batida, cara Boa, bate, bate Ah, então deixa ele virar pro lado Só quando ele andar pro lado Eu puxo, não Pute pro lado Ai Caralho Morreu, deixa eu ver na live Ih, morreu Eu nem vi o que aconteceu Foi na minha UE também, velho Foi, foi Ele tomou da boca Mas minha UE, eu acho Foi dual UE mesmo Eu não te dei, Hunter Você sabe disso, seu nojenta Morreu Morreu, canedéu Doideira Porra, vai lá de novo Nossa senhora, caralho Pode clicar no baú se quiser Não tem necessidade Tá, aguenta um pouco aí Não venho ainda Ué, vai fechar a porta Ué, vai fechar a porta Vai Ah Morri, caralho Ai, mãe A porra, velho Isso Aqui Eu vou botar esse char aí Que tu vai passar as mortes Como teu maker Passa o link aí pra mim É, esse aqui, ó Até era a RL do Puga também Sumiu Passa o jogo Passa o jogo Passa o jogo Passa o jogo Tem muito bicho aqui, viado. É morrer na curvinha de de cara, Cucu. É... Energia, mano. Não, eu fiz o dedo pra direita. Oh, puxi o dedo. Preciso pegar no MG50 lá, libertar a primeira e o resplop. Que vergonha, tal da tentação. É, é verdade? Chip, chip. Quer ver os caras na minha? Cara, tenta pegar na surdina, velho. Tá ligado? Tem pico aqui pro... E isso, cara. Vocês estão ficando loucos, velho. Não faz mais isso. Vamos lá, ok? Oh, meu Deus! Vamos colocar isso. Ah! Oh, porra! Oh, é tão lindo. Estou tão emocionada. Como eu o customizarei? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Ah! So pretty! Aguente! Ah! Ah! Uh! Nossa, velho, o pior item do mundo. Socorro! Não! Não! Ok, vamos começar dessa forma? Isso é isso. That's it. Twist about it with it. And enjoy it. Because it's all fun. That's it. Twist it. Ok, do the whole thing to do now. Ok. First of all, we gonna start. That's it. That's it. Move. 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 Now the other one. Go on. And that's it. Come on. Hit it. Come on. Transcrição e Legendas Pedro Negri